Software Defined Working, Software Defined Storage e Software Defined Data Center, o que são essas novas arquiteturas? Roberta, são três novas arquiteturas que vão transformar os data centers hoje disponíveis no mercado. O Software Defined Data Center, a tecnologia, a solução que faz a abstração não só das máquinas físicas, mas de todo o data center, envolvendo storage e redes também. Então, nós fazemos toda a abstração de recursos físicos e o software controla inteligentemente toda essa infraestrutura de acordo com a necessidade dos recursos que rodam nas máquinas virtuais. E como esse Software Defined está mudando a configuração dos data centers hoje? E é preciso colocar esses três tipos para modificar o data center ou existe uma configuração padrão que as empresas vão transformando os seus data centers? É importante, você pode aplicar as soluções, as arquiteturas isoladamente, porém para você ter mais eficiência, você consolidando as três arquiteturas, tanto a parte de rede quanto a parte do próprio data center, e a parte de storage, você tem maior eficiência. Se você colocar o Software Defined Data Center junto com o Software Defined Network e storage juntos, você possibilita o data center a uma nova era, onde você consegue efetivamente portar o seu data center na nuvem, facilitando e reduzindo muito custos operacionais, porque você pode ter parceiros de data center para alocar o seu recurso e manter a eficiência e disponibilidade dos serviços. Pode-se dizer então que essas arquiteturas definidas por software são um caminho para se aproximar mais da computação em nuvem, ou elas já são, elas não são a computação em nuvem, mas elas conseguem fazer, encurtar esse trajeto? Essas tecnologias, essas arquiteturas, elas levam o data center à nuvem. Então, quando nós falamos da TI como serviço, essas três arquiteturas são a base para você atingir a nuvem e ter um novo modelo de entrega de serviço no mercado. O resultado disso, para as empresas, eficiência, agilidade no tempo de resposta e um menor custo operacional. E qual o papel da VMware nisso? Quer dizer, em qual camada vocês entram e o que vocês proveem? Hoje a VMware, dessas três arquiteturas, nós provemos duas delas. O SDDC, que é a nossa tecnologia de software defined data center. No Brasil, nós tropicalizamos esse nome e ele chama-se data center definido por software. E a parte do SDN, que é o software defined network com a aquisição da NICIDA, que é a solução hoje para fazer a abstração e virtualização de toda a camada de rede. E como está a adoção disso no Brasil? Ainda estamos em uma fase inicial ou já caminhamos para uma fase mais madura? Nós passamos da fase de reconhecimento do mercado pelos clientes, da nova tecnologia. Nós estamos agora, quando nós falamos do SDDC, do data center definido por software, nós estamos na fase de implantação. As grandes empresas, os órgãos do governo começam a consumir essa tecnologia e a implantar em seus data centers. A arquitetura de SDN, de data center definido pela rede, isso ainda está na parte de desenvolvimento de mercado. É muito recente, acho que nós temos ainda a fase de quebra de paradigma. As empresas precisam entender que vai mudar a maneira de fazer rede, de entregar rede no mercado. Então, eu acredito que ainda leve um bom tempo para que haja um consumo em massa dessa tecnologia. Porém, eu não tenho dúvida que é o futuro. Tudo.